Bom dia, boa tarde, boa noite. Meninos e meninas, nossos queridos quartos anos da cidade de Feira de Santana. Estamos começando mais uma aula e hoje nós teremos aulas de matemática e ciências da natureza. Eu sou a professora Mirthi e hoje nós falaremos sobre pontos cardeais, um assunto aí que a gente vem vendo, né, já desde a aula passada. E vamos aos slides. Isso. Vamos revisar os pontos cardeais. Marques perguntou ao seu avô. Vô, onde posso comprar sementes de rosas dos ventos? O avô olhou sério para o menino. Eu posso saber o que você vai fazer com elas? Vou plantar lá no pátio de casa para dar para a mamãe quando elas crescerem. Vi esse nome num livro antigo lá de casa e gostei. Elas devem ser bem bonitas. Ele sorriu. Um pequeno cavalheiro, sem dúvida. Basta a intenção para a sua mãe ficar contente. Mas devo lhe contar que esse nome não corresponde a uma planta. Sente-se aí que eu vou explicar. Esse nome é usado para descrever o conjunto dos pontos cardeais. Aqueles que figuram na bússola e que são percorrido pela agulha. E aí nós tivemos um diálogo entre o avô e o neto, onde a criança diz que queria encontrar sementes da rosa dos ventos para poder plantar em seu quintal. E assim que crescerem e que se deram as flores, ele poder presentear a sua mãe. O que vocês acham disso? Rosa dos ventos é uma planta? Não, né gente? Nós vimos que as rosas dos ventos, ela é um símbolo onde a gente pode identificar aí os pontos cardeais. E o que são pontos cardeais? Os pontos cardeais são o norte, representado pela letra N, sul, representado pela letra S, leste, que é representado pela letra L e oeste, representado aí pela letra O. E foram definidos há muitos anos pelas civilizações mais antigas, onde é por meio deles que as pessoas conseguiam localizar-se, pois não haviam as placas com os endereços. Assim, foi criada a rosa dos ventos, que parece uma estrela, e em suas pontas encontramos as letras dos pontos cardeais e os pontos colaterais. Os pontos cardeais são os pontos principais, norte, sul, leste, oeste. E nós temos aí os pontos colaterais, que são o noroeste, que fica entre o oeste e o norte. Temos aí o sudoeste, que fica entre oeste e sul, sudeste, que fica entre sul e leste, e nordeste, que fica entre leste e norte. Graças a esses pontos cardeais, a gente consegue localizar aí endereços, a gente consegue se locomover, e ir a certos locais, mesmo sem saber o endereço exato, né? Então, a gente consegue aí se localizar através dos pontos cardeais, que antigamente era utilizado principalmente nas navegações, a bússola, né? Hoje nós já temos o GPS. O GPS, mas mesmo assim, no GPS, se fala dos pontos norte, oeste, leste, sul. Por exemplo, quando a gente coloca o endereço lá no GPS, para a gente ir a determinado local, aí o próprio GPS, ele vai dizer, siga norte, siga em direção sul. E, assim, os pontos cardeais, eles servem para a gente conseguir se localizar. Vamos ver um pequeno vídeo aí, que vai falar um pouquinho mais sobre as direções cardeais e os instrumentos de localização. As direções cardeais e os instrumentos de localização. O planeta Terra gira constantemente em torno de si mesmo, na mesma velocidade, em um movimento chamado de rotação. Quando o lugar onde nos encontramos está voltado para o Sol, recebendo seus raios, é dia nesse lugar. Conforme vamos nos virando de costas para o Sol, a incidência dos raios solares vai diminuindo até a noite chegar. Daqui da Terra, temos a impressão de que o Sol é que está se movimentando. O Sol segue diariamente do nascente para o poente. Essa informação pode nos ajudar a nos localizarmos. Quando não existiam instrumentos de orientação, as pessoas se orientavam pela posição do Sol. E, com base na posição do Sol, criou-se o conceito das direções cardeais. Se estendermos o braço direito para onde nasce o Sol, ou seja, o nascente, teremos a direção aproximada do ponto cardeal leste. Em contrapartida, o braço esquerdo terá a posição aproximada do ponto cardeal oeste. À nossa frente, teremos a direção norte e, atrás, a direção sul. Mas e quando as nuvens encobriam o céu? Como as pessoas se localizavam? O primeiro instrumento de localização criado foi a bússola. A bússola é um instrumento que permite determinar as direções da superfície terrestre. Como será que ela faz isso? O núcleo da Terra é formado por metal em estado líquido e sólido, fazendo da Terra um ímã gigante. E, como um ímã, a Terra tem dois polos, o norte e o sul. As agulhas das bússolas também são ímãs que são atraídos para o polo magnético da Terra, indicando a direção norte e, assim, indicam as outras direções também. Na base, onde a agulha vai se movimentar, são desenhadas as quatro direções cardeais e outros complementares, os pontos colaterais, para localizar áreas mais específicas. Entre o norte e o oeste está o ponto noroeste. Entre o norte e o leste, o nordeste. Entre o sul e o leste, o sudeste. E entre o sul e o oeste, o sudoeste. A rosa dos ventos apresenta ainda outros pontos, os subcolaterais, para uma localização mais precisa ainda, que ajuda principalmente na orientação de navegadores. Saber localizar-se é fundamental para qualquer viajante. Oriente-se para ter uma boa viagem. Até! Só é uma forma de vocês revisarem, reverem um pouquinho mais sobre os pontos cardeais, que a gente já tem visto, já aí, nas aulas anteriores, né? Já tivemos aí várias aulas falando sobre localização. A aula passada, a gente falou sobre os pontos cardeais, sobre a rosa dos ventos. E hoje, nós vamos revisar um pouquinho mais sobre isso. Os pontos cardeais, então, nós temos os principais, que é norte, sul, leste e oeste. Lembrando que, quando a gente não tem uma bússola e a gente está em um local e a gente se encontra perdido, por exemplo, a gente pode usar como referência para identificar esses pontos cardeais, o sol. A nascente, que é onde o sol nasce, sempre vai estar a leste. E o poente, que é onde o sol se põe, é a oeste. Então, a gente pega o nosso braço direito, né? E coloca na posição leste, que é a posição onde nasce o sol. Consequentemente, o nosso lado esquerdo será o oeste. A nossa frente será o norte e atrás da gente será o sul. Então, temos aí como referência a posição do sol para poder identificar os pontos cardeais. Geralmente, ao meio-dia, né? De forma geral, o sol vai estar aí na posição sul. Então, leste é a nascente, é onde nasce o sol. Oeste é o poente, onde o sol se põe. A nossa frente é norte e atrás da gente é o sul. Aqui nós temos a rosa dos ventos, né? Que é utilizada aí, geralmente, essas rosas do vento, elas estão aí nos mapas, presentes nos mapas, para a gente poder conseguir localizar melhor aí onde está cada país ou cada estado, né? É a partir dessa rosa dos ventos também que nós temos aí as cinco regiões do Brasil, que era o norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, a partir aí da rosa dos ventos. E, antigamente, como não se tinha GPS, né? E quando o sol não estava presente, por exemplo, em período onde o céu estava nublado, as pessoas utilizavam aí a bússola, onde o ponteiro, a agulha da bússola, ela sempre vai direcionar aí no norte, né? Que é onde está a questão, como se fosse um ímã, né? O magnetismo vai seguir aí sempre a norte. E conforme iriam se modificando aí, eles iriam para os outros pontos aí, os poços cardeais. Mas ela sempre vai ficar em direção à norte, apontar para o norte, né? E vamos descobrir agora algumas direções utilizando aí a rosa dos ventos. Observem aí as rosas dos ventos aí do lado. Nós temos aí norte em cima, sul embaixo, à direita o oeste ou leste, né? Que é onde o sol nasce. E à esquerda, o oeste, que é onde o sol se põe. E temos os pontos colaterais. Noroeste, sudoeste, nordeste e sudeste. Aqui nós temos um campo de futebol e a gente vai descobrir as direções de cada jogada, certo? Então, nós temos aqui uma jogada do 1 para o 2. Do 1 para o 2. O 1 aí, ele está em que posição? O 1, ele estaria... Vamos imaginar que esse 1 aí, ele vai ficar aí como se fosse no meio, no meio da rosa dos ventos, né? Porque a gente está aqui querendo descobrir a localização a partir de onde você está. Então, se o jogador está aqui no 1, é como se ele fosse o meio aqui da rosa dos ventos, certo? E aí, a gente vai descobrir para onde é que ele vai jogar. Se ele jogou aí para frente, porém, de forma lateral, ele está indo aí para quê? Observando aí a rosa dos ventos, para que direção? Nordeste, né? Se ele está aqui no meio e ele vai jogar lá para o ladinho, é nordeste. Se fosse para frente, ele jogaria aí para o leste. Mas ele jogou de ladinho, então ele jogou para nordeste. Nordeste, se a gente tem aí o 2, vamos imaginar que o 2, ele esteja aí no centro da rosa dos ventos. E ele jogou para o número 3, ele vai jogar para que direção? Norte ou sul? Para a direção sul, não é? A gente tem aí o 3, o 3. Vamos imaginar o jogador 3 no centro da rosa dos ventos, certo? Se ela for jogar, esse jogador, ele for fazer uma jogada e chutar aí para o número 7. Qual a direção que ele vai estar jogando? Ele está no meio, ele vai jogar para nordeste, né? Jogou para frente e mais de ladinho. O 7. Suponha que o jogador 7 esteja no meio da rosa dos ventos. Vamos imaginar essa rosa dos ventos aqui no meio, né? Onde o 7 aqui, ele está no meio dessa rosa dos ventos. E ele jogou a bola, observando aí a setinha, ele jogou para que direção? Para leste ou oeste? Direção? Leste. O número 5, ele jogou para qual direção? Vamos imaginar sempre esses jogadores no meio da rosa dos ventos para a gente conseguir identificar qual direção ele jogou. O 5, ele vai jogar para a direção norte, aí para o número 4, né? O número 4, que vai jogar aí para o número 6. Esse jogador, ele está no meio da rosa dos ventos, ó. Ele jogou o quê? Ele jogou para frente? Não. Ele jogou para trás? Não. Jogou para o lado? Não. Ele jogou para o lado, só que de forma aí inclinada, né? Então, nós temos aqui do 4 para o 6. Qual é a posição aí? Qual a direção que ele está jogando? Sudeste. A direção? Sudeste. Então, a partir dessa rosa dos ventos, dá para a gente descobrir qualquer direção utilizando ela aí. Sempre lembrando que o leste vai estar onde o sol nasce, o oeste vai estar onde o sol se põe. Se a gente coloca a nossa direita a leste e a nossa esquerda a oeste, a nossa frente será norte e atrás da gente será o sul. Mais uma pergunta. De acordo com a figura, às 18 horas, 18 horas é quando, gente, já é no período da tarde, né? Final da tarde. Então, no final da tarde o sol se põe, né? Uma bola foi chutada do centro do campo de futebol. Com base nas orientações dos pontos cardeais norte e sul, leste e oeste, qual a direção percorrerá a bola? Pró, mas aí não tem a rosa dos ventos. Como é que eu vou saber? Ele deu uma informação importante. Temos aí a imagem do sol. E essa jogada foi às 18 horas. Então, é quando o sol está se pondo. Então, esse sol aí, ele está se pondo. Se ele está se pondo, ele está na direção leste ou oeste? Direção oeste. Porque o sol, ele nasce na direção leste. Então, se o jogador, ele joga a bola daqui, nessa direção lá, ele vai jogar aqui, aqui. A oeste ou leste? A leste, que é o sentido contrário aonde o sol está se pondo, né? Porque o sol nasce a leste e se põe a oeste. Então, nós temos aqui, na direção a, como uma direção leste. A frente vai ser o quê? Norte, né? Norte. E aqui, a letra C está entre o norte e o oeste. Norte e o oeste. Então, vai ser o quê? Noroeste. Noroeste, né? Que vai estar entre os dois. Então, nós temos aí. Leste, o A. O B, norte e o C, noroeste. A alternativa correta é a alternativa A. Aqui, nós temos outra atividadezinha aqui para a gente fazer e descobrir as localizações, certo? Temos uma casa aqui no meio, sempre a gente tem que ter um ponto de referência, esse ponto de referência pode ser a gente, né? Ou pode ser um local ou um objeto. Então, nós temos aqui uma rosa dos ventos, né? Que aponta aí o norte acima, sul abaixo, a direita leste e a esquerda oeste. Então, norte e a frente. Norte vai ser aonde? O hospital, né? O hospital aqui vai ser norte. Aqui, a nossa direita vai ser o quê, então? Norte. A direita, a direita é o quê? Leste, né? Que é onde o sol, ele nasce. O supermercado aqui, então, é leste. Então, isso significa que a nossa esquerda vai ser o quê, gente? A nossa esquerda vai ser oeste. E atrás aqui vai ser o quê? Vai ser o sul, né? Se a frente é norte, atrás é o sul. Aqui nós temos Ana, né? E temos aqui no meio a rosa dos ventos, onde a gente tem norte acima, sul abaixo, direita leste, esquerda oeste. Também é fácil para a gente identificar. Isso significa o quê? Que no sentido sul de Ana é onde tem esse prédio aqui redondo. No sentido norte, então, vai ser o quê? A frente, né? O sentido leste é onde está o zoológico. E o sentido oeste é onde está aí o quê? O hospital. Viu como fica fácil com as rosas dos ventos? Aqui nós temos mais outra imagem em que mostra a casa de Ana, a casa de Clara e algumas ruas. A rua B, rua C e rua A. Observem essa imagem. Observem direitinho. Qual a rua paralela à rua B? Vocês lembram o que é rua paralela? Vocês lembram? Nós vimos que ruas paralelas são ruas que não se cruzam, né? E que tem a mesma distância entre si. São ruas paralelas. Então, qual a rua paralela à rua B? É a rua C. Isso mesmo. A rua C é rua paralela à rua B. Qual rua é perpendicular à rua B? E a rua C? Vocês lembram o conceito de perpendicular? Perpendicular é quando duas ruas vão se cruzar e formar quatro ângulos de 90 graus. Como se fossem os ladinhos de um quadrado, certo? Então, qual é a rua aí que vai se cruzar com a rua B e a rua C? Qual é? É a rua A. A rua A. Então, ela é perpendicular à rua B e à rua C. Como é que vocês descreveriam aí o caminho a ser percorrido por Ana até a casa de Clara? Observem aí, onde é que é a casa de Ana? A casa de Clara é do outro lado. Então, a gente pode dizer que a rua de Ana, ela é paralela à rua de Clara. Não é porque tem a mesma distância entre si. Como é que a gente iria descrever esse caminho? Vamos imaginar que nós somos um GPS, certo? Então, como é que a gente iria descrever esse caminho? Então, Ana sai de casa, né? Segue aí a norte, vira o quê? À direita. E depois que ela virar à direita, que é a leste, né? Ela vai virar novamente à direita em sentido sul, até chegar à casa de Clara. Olha aí, o que a gente utilizou? Nós sabemos que são ruas paralelas às ruas de Ana e Clara. Já é uma informação para a gente poder se localizar. Nós utilizamos aí os pontos cardeais, né? Siga a norte, siga a leste, siga a sul. Nós utilizamos os pontos cardeais, né? E nós utilizamos também aí as direções. Direita, direita, mas se ela fosse aí para o sentido contrário à casa de Ana, ela poderia virar aí à esquerda. Ou seguir em frente, ir até a rua B. Então, seguir em frente, voltar, direita, esquerda, rua paralela, rua perpendicular. São conceitos que a gente precisa compreender, além também aí da rosa dos ventos, para a gente poder se localizar em qualquer local. Usando a rosa dos ventos, tendo por ponto de referência o prédio. Qual a posição da casa das meninas? Podemos dizer que a casa de Ana, ela está a oeste. E a casa de Clara vai estar o quê? A leste. Se a gente for pegar o café logo aqui, que está entre a rua B e a rua C, ele vai estar o quê? A norte. E aqui, esse prédio que está entre a casa de Ana e de Clara. Clara, se a gente for dizer que a gente está aqui no meio, na rua A, a gente vai dizer que está a sul. Então, através aí da rosa dos ventos, a gente também pode identificar a posição da casa das meninas ou de qualquer outro local. Através dessas informações de distância, né, e localização, dá para a gente criar alguns probleminhas também com isso. E a Pró trouxe aqui um probleminha para vocês resolverem. Olha, da casa de Ana até a padaria são 348 metros de distâncias. Da padaria até a casa de Clara é de 365 metros de distância. Olha aqui, da casa de Ana até aqui, esse café, né? Vamos supor que esse café aqui é uma padaria. Vamos pegar ele como referência, certo? Da casa de Ana até aqui, até o café, que poderia ser uma padaria aqui no local, nós temos aí 348 metros de distância. E dela até a casa de Clara é 365 metros. Qual a casa mais próxima da padaria? Qual é? É a casa de Ana, né? Que é 348 metros. Qual a diferença da distância entre as duas aqui? Entre a casa de Ana e a casa de Clara em relação à padaria, certo? Nós iríamos pegar o quê? 365 menos 348. Quanto é que daria aí? Hein, gente? 17 metros de distância entre a distância da casa de Ana até a padaria e da casa de Clara até a padaria. Sabendo que para aí a casa de Clara, Ana passou pela padaria, qual a distância entre as casas das garotas? Nós iríamos pegar o quê? 348 mais 365. A distância entre a casa de Ana até a casa de Clara, sabendo que passa aí pela padaria, seria 348 mais 365. E assim, daria quanto, gente? Pensei um pouquinho. Quanto é que daria, gente? 713, 713 metros, né? Nós temos aí, se a gente for pela estratégia mental, 340 mais 360, daria o quê? 700, né? 8 mais 5, 13. Então, 713 metros. Ana foi e voltou da casa de Clara duas vezes. Quantos metros ela andou? Então, só para ir para a casa de Clara, seria 713. Só para ir. Se ela foi duas vezes na casa de Clara, ela foi duas vezes. Foi e voltou, foi e voltou. Duas vezes assim. O que a gente faria? A gente pegaria 713 vezes 4. Uma vez, duas vezes indo, duas vezes vindo. E multiplicando, daria o quê? 7 vezes 4, 12. Vai 1, fica o 2. Desculpa, gente. 4 vezes 3, 12. Vai 1, fica o 2. 4 vezes 1, 4. E 1, 5. 4 vezes 7, 28. Ficaria como aí? 2.852. Isso mesmo. Pegaríamos 713 vezes 4 e multiplicaríamos. 4 vezes 3, 12. Vai 1, fica o 2. 4 vezes 1, 4. E 1, 5. 4 vezes 7, 28. Dando aí o quê? 2.852 metros. Aqui nós temos a continha da letra A, né? Para saber a diferença. Quando a gente fala diferença, é subtração, viu, gente? E quando a gente quer saber a distância, somando aí duas distâncias, adição aqui. E aí nós temos a continha aí que deu 713. Viu como é que é fácil a gente se localizar? Basta a gente saber o significado aí de direita, esquerda, frente, trás, volta, né? Para a gente voltar, seguir, perpendicular, paralela e compreender aí a rosa dos ventos, né? Que é onde estão localizados os pontos cardeais. Caso não haja uma rosa dos ventos, né? Já disponível ali para a gente poder identificar. Basta saber onde nasce o sol, que vai ser sempre a leste. Onde o sol se põe, que vai ser sempre a oeste. Então, a nossa direita vai estar a leste. A nossa esquerda a gente direciona para a oeste. A gente vai saber que a nossa frente é norte. E a nossa trás aqui seria o sul, certo? A nossa aula, ela vai ficando por aqui. Daqui a pouco, a Pro volta por mais uma aula. Aproveite esse tempinho para vocês tomarem água, ir ao banheiro e fazer também a atividade de matemática e ciências da natureza. Daqui a pouquinho a gente volta. Beijinhos e até mais. Tchau. Beijinhos e até mais. Obrigado.